Olá Geeks, bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazemos mais uma análise, desta vez a nossa primeira impressora aqui no canal. Esta é da HP e é um modelo DeskJet 3732. Aqui está ela. Vamos a isto? Desde já não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo, deixar um like se gostarem do vídeo, darem a vossa opinião e sugestões para os próximos vídeos aqui do canal. Passem também nas nossas redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram e o blog. Não se esqueçam de passar também no nosso blog. Então vamos começar com esta análise. Uma das vantagens desta impressora é ser extremamente compacta e é assim que ela é dada a conhecer aos utilizadores. Ela cabe em qualquer secretária de um estudante ou de uma pessoa que queira simplesmente ter uma impressora em casa de forma a que quando por acaso precisar de alguma coisa, está lá no cantinho sem ocupar muito espaço. Ela tem, como vos dissemos, é compacta, mas é uma impressora completa. Tem um scanner, faz a impressão normal e a qualidade não deixa nada a desejar comparativamente ao seu tamanho. A nível de design, então, temos um ecrã extremamente pequeno com algumas informações apenas as necessárias e também temos alguns botões como para fotocópias a cores, fotocópias a preto. Temos também o ligar e o on e off, portanto ligar e desligar a impressora. Temos também a da conectividade, portanto para ligar a rede ou desligar. Temos também um botão que vos permite voltar a iniciar, portanto imaginem que se esquecem de colocar papel e colocam a imprimir antes de colocar o papel, que acontece imensas vezes. Têm um botão próprio que é só clicar e ele continua as vossas ações. No que toca à conectividade desta impressora, temos então apenas duas entradas da parte de trás. Então, uma porta USB e uma de power, assim que vocês a coloquem na vossa rede, caso tenham Windows 10, o software vai ser instalado automaticamente no vosso computador. Algumas pessoas podem não gostar desta situação, mas realmente o facto de ser extremamente fácil a instalação ajuda bastante. E também tem uma aplicação excelente, quer para iOS como para Android, funciona extremamente bem. Esta impressora pesa cerca de 2,3 kg, portanto não é muito pesada, como já deu para perceber. E como vão poder ver pelas imagens, ela é realmente bastante pequena e todos os compartimentos se escondem. Portanto, é realmente algo que não... fica bem em qualquer local. Portanto, não é algo que esteticamente salta assim tanto à vista e que fica mal. Apesar da impressora ser extremamente compacta e de muitas pessoas preferirem, como é óbvio, utilizar esse sistema de ter tudo fechadinho e apenas abrir e colocar em folhas, etc. quando precisam realmente da impressora, há quem queira simplesmente ter lá algumas folhas e quando precisa, simplesmente imprime. E para essas pessoas podemos dizer que cabem até mais ou menos 60 folhas, como é óbvio, isto modifica conforme a gramagem da folha, como é óbvio. No entanto, a gramagem máxima também é de 90, portanto uma folha até 90 gramas vai ser bem impressa nesta impressora. Esta japa de tinta utiliza dois cartuchos, um preto e outro colorido. Portanto, ao contrário de muitas impressoras que têm quatro tinteiros, três de cores e um preto, esta realmente só tem dois cartuchos e os valores rondam uns 27, 28€ os cartuchos originais. Portanto, não chega sequer a 30€. Estes valores que vos estamos a dar são para cartuchos XL, portanto, com uma maior capacidade e são os cartuchos oficiais. A qualidade da impressão normal, portanto, em papel normal e de texto, etc. É realmente aquilo que se pode esperar de uma impressora de ter em nossa casa e de uma impressora barata. A marca dá-nos a conhecer que esta impressora é boa para fazer impressões fotográficas, por exemplo. No entanto, a nível de papel fotográfico, é mesmo onde vocês obtêm uma qualidade razoável. A nível de fotografia, em papel normal não fica bem, não vão gostar e vão achar que a impressora é horrível. E na realidade não é, porque em papel fotográfico funciona muito bem. Falando então da resolução na digitalização, porque esta impressora compacta faz então a digitalização, esta resolução é de 1200 pontos por polegada e a nível de velocidade de impressão, podemos dizer que ela não é extremamente rápida, não é, mas também é muito compacta e não é para uma utilização profissional, portanto, não podemos esperar aqui uma grande velocidade. Portanto, caso sejam impressões a preto, vão até 8 folhas e meia por minuto e se forem impressões a cores, vão até cerca de 6 folhas por minuto. No entanto, não se esqueçam que estas velocidades são as velocidades rápidas, portanto, não é na qualidade maior. A nível de scanner, realmente é rápido e silencioso, no entanto tem um ponto negativo, é que só faz a digitalização de folhas, vocês colocam a folha e a impressora acaba por vos engolir a própria folha até ao outro lado, sendo que aquela parte que faz o scanner, digamos assim, não levanta nem nada, portanto, vocês não podem colocar lá o vosso cartão de cidadão e fazer uma fotocópia, não, isso não é possível nesta impressora. Um dos pontos positivos que vos vai ajudar na vossa digitalização, por exemplo, é a aplicação para o vosso telemóvel, que funciona quer em iOS como em Android e realmente ajuda-vos a ter uma pequena noção e dá para fazer pequenas correções antes de fazer uma fotocópia. Por exemplo, vocês digitalizam, veem se está direito, se as cores estão ok e a partir daí é que gravam ou fazem a própria fotocópia, portanto, a impressão a partir dessa digitalização. E realmente para uma impressora de 70€ e tão compacta é um ponto muito positivo. E por hoje é tudo pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desta impressora ideal para estudantes ou utilizadores ocasionais. Não se esqueçam mais uma vez de subscrever o canal, deixar o like e as vossas sugestões para os próximos vídeos. Vê-nos então para a semana. Tchau, tchau! Tchau!